Caralho, que susto maldito Que porra é essa? É uma criatura mesmo? Ah, mentira! Eu queria realmente saber O que é isso? Eu não estou conseguindo entender Ah Agora entendi Agora eu saquei Aí sim, salvar Eu posso abrir aqui também Não posso fazer uma parada um pouquinho mais Mais interessante Posso, talvez não tenha tanta necessidade Mas O Robertinho está de bobeira ali? Ele viu alguma coisa? O Robertinho estava precisando de comer alguma coisa Tu não quer sair para comer alguma parada não? Solte aqui Já que tu come braço, né? Fica o braço para tu aí Vamos colaborar com esse tipo de coisa Para você Deixa eu jogar umas folhinhas ali Para a gente aumentar o rage da... Caraca, escuridão da parada Caraca, escuridão da parada Não dá não, mano Não dá não Vou ter que dormir Ele trouxe o tronco? Tu não faz nada, hein, Robertinho? Caraca, tu não faz nada mesmo? Imprestável Acertei Sede e fome Aí babou Acende a parada aí Nossa, que horror Esse braço aqui, mané Olha lá Ele comeu, ó Viu? Ele comeu O Robertinho já meteu o braço já? Não, o braço está pegando fogo Tomara que eu não como o braço Ah, torrou lá Perdeu a sua comida aí, Robertinho Deu mole, hein? Ih, cadê o corpo? O corpinho do cara? Ih, virou... Ih, cara Sumiu também? Tá, então Ele está cansado ainda, né? A gente precisa Eu preciso construir mais alguma coisa aqui Só que eu não estou lembrando Como é que eu faço A construção Eu tenho que ter Equipar, pelo que eu estou entendendo Na minha mão Os itens específicos Para a construção Aí tem uma parada ali Aquela coisa rolando A pedra rolando Nenhum peixe No outro apareciam os peixinhos Mas talvez aqui não Porra Por que não dá Para beber aqui Aqui é água de rio, pô Ih, lá vem você, hein? Cheia de charme Um desejo enorme E aí Porra, está dando uma vontadezinha de... Enorme Tá, ela parece que está fazendo uma dança Como é que eu faço para baixar a arma? Para tirar a arma? Gê Por que que você está correndo? Qual é, mano? Você está correndo por quê? Robertinho, você não fez nada Que eu pedi, hein? É por isso que ela correu Porque você chegou aí, Robertinho Porra, maluco Correndo um barulho de madeira O Robertinho deve estar cortando madeira Será que ele está... Ah, ele agora está se... Está seguindo o nosso combinado Isso Vou pegar Eu vou preparar alguma coisa ali Para me levar lá Puta porra Lá vem os bichos de novo Caralho, que susto maldito Pô, tem uns quatro aqui, é E o desgraçado passa Cadê? Lá, vai ela de novo Isso é o que, cara? É um... É um... Um humano? Um macaco? Que porra é essa? Uma criatura mesmo? Ah, mentira Desgraça Porra Ó o peixão Pô, aquele peixe ali a gente comeu uma semana Esqueci de... Eles botam a gente no mesmo lugar, né? Pô, vou querer esse peixe aqui Pega ele, pega ele Porra, pega ele Cara, eu vou tentar atravessar pelo mar aqui Que isso? Se eu segurar o inventário, ele... Ah, tá, ele... Ah, interessante, hein? Tem um peixe aqui no rasinho Pô, não dá para comer uma estrela do mar, não, é? Não! Corre, Bertinho Corre direito, Roberto Porra Corre feião Não, nada O que é isso? Vai encaixar as paradas só? Brincadeira é essa? Mentira Não pode ser só isso, não Não, tá brincando Porra, não tô acreditando nisso É assim que a gente vai construir alguma coisa? É cacilda Fiz um U Porra Como é que você sabe que esse não era o meu objetivo? Fazer um U Na real, na real Eu quero fazer uma jangada O Robertinho tem que se prender ao trabalho dele Porque ele não tá Ele não tá se dedicando, maluco Ali, ali, ali Tem uma gaivota ali Vou tentar pegar essa gaivota Troca Ainda não sei mirar nessa parada, maluco Ali, ó Calma Sim! Porra Agora ficou um pouco melhor Ó, Robertinho Tu podia já fazer o negócio, né? Fazer lá o bagulho que eu tinha te pedido Cadê o... O parceiro que tava pra cá? Levantou o voo? Pô, tô ouvindo a musiquinha Tem algum rádio aqui, né? Eita! Porra, aí sim Porra E essa mochilana aí? Posso entregar pro Robertinho, não? As garrafinhas d'água Pô, o maluco encheu a cara forte Foi isso, né? Pô, cheio de cacareco aqui Com certeza esse alicate ia ser útil Com certeza esses paradens são úteis Ih, tem ostra Ahn Bom, eu vou pegar tudo, não Mas pelo menos eu já sei Onde tem Alimento, né? E ostra é bom comer fresco, né? Porque se maluco deve Se tu comer Se tu tiver zoada Cara Eu preciso fazer um barco Uma balsa Alguma coisa Muito rápido Tô muito perto, hein? Não é o relógio que funciona? Pô, seria tão bom saber as horas Pra poder me programar aqui pro meu dia Meu, Robertinho Preciso Preciso falar com ele Pra ele pegar os negocinhos logo Pra ele pegar mais tronco, pô Ele tem que pegar mais tronco Vamos ver se eu vou conseguir Botar ostra aqui agora Porra, uma só? Ah, é porque é a do Põe as ostras As ostras na mão, né? E é só comer assim, ó Eu achei que ia se esquentar A parada, não, né? Pô, mas não Levanta nada a vida, né? Dá nada na vida Obtenha Broncos Solte aqui Meu irmão, faz alguma coisa aí, mané Vai, cara Caralho, maluco O Robertinho não quer fazer nada, mané Opa Rafa, entra rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Levanta, caralho Tem gente ali Ô, Robertinho Levanta, porra Isso Ali Ó, isso aqui Ele veio com um pedaço de madeira Só, é? O maluco meteu o pé, né? Cara, se esse cara não fosse do mal Porra, tu podia ir lá Pegar o tronco logo, né, ô, Robertinho Porra, inconveniente demais Toma na cara também Ah Porra, ele não faz Ele tá de sacanagem O Robertinho O Robertinho O Robertinho fica só me deixando na mão Mas aquele é pedra, né? É pedra Queria jogar essa parada na proximidade Ai, na moral Vai pegar um tronco Vai colher tronco pra gente Porra Porra, que ladrãozinho Ladrãozinho, hein Bandindinho, como diria Olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá.